Você que já tem moto ou não tem e está pretendendo comprar uma Landa 250 ou uma XRE300 dentro dos próximos dias, e mesmo que seja outra moto, tanto da Honda quanto da Yamaha, não compre antes de assistir esse vídeo até o final. Galera, o motivo pelo qual é que a XRE300 está prestes a ser lançada um novo modelo a qualquer momento. Notícia que você já sabe, já tem um tempão aí que foi registrada a nova XRE300 Saara no mercado brasileiro. A Honda está segurando o máximo que pode aí, mas já é certo que a Honda vai trazer a nova XRE300 para o mercado brasileiro dentro de em breve. Uma XRE que pode chegar totalmente atualizada com um motor novo, com câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante, e várias outras tecnologias como um novo painel, com nova configuração, carregador para celular, quem sabe controle de tração. A moto vai vir muito mais atualizada, muito mais bonita do que o que já é, e essa moto pode ser lançada a qualquer momento no mercado brasileiro. Quem sabe daqui até final de setembro, galera, ou ainda em agosto, a XRE300 pode ser lançada no mercado brasileiro. Mas se é que não aconteça esse lançamento daqui até setembro, daqui até novembro é certo. Então se por acaso você for comprar a XRE atual que temos no mercado brasileiro, dentro de breve você vai estar com uma moto já atrasada. Uma moto já vencida, já cansada, você já olha e já está ali agoniado com o seu visual que foi lançado em 2009, e até hoje só teve pequenas alterações em suas carenagens, cores e grafismos. E para você que é interessado na Lander 250 da Yamaha, vale a pena dizer que a Lander 250 da Yamaha está no hype, está vendendo demais. Ela chega a vender quase 5 mil unidades por mês, enquanto a XRE sofre para vender mil a mil e duzentas unidades por mês. Mas vale a pena salientar que a Lander 250 já tem um projeto também antigo, desde 2018. 2018, já temos aí o que? 5 anos, né? Já está na hora realmente de mudar. Geralmente as montadoras mudam ali o desenho de 5 e 5 anos, no máximo 6 ali, quando está completando 6 anos. E às vezes também muda em motor e outras coisas mais, como tecnologia e etc. E a Lander 250, galera, tem o mesmo motor desde quando chegou no mercado brasileiro, ainda nos anos 2000, lá no início dos anos 2000. Embora a Yamaha não anunciou nada, não anunciou nenhum teaser, nenhuma notícia sobre a nova Lander 250 para 2024, mas a Yamaha realmente não costuma a dar spoiler sobre seus lançamentos futuros. Mas uma coisa certa, galera, contundente, é que a Yamaha, para todas as montadoras brasileiras, precisa atualizar os seus motores, já que entrou em vigor a nova lei do sistema de antipoluição, conhecida como Promote M5. E as montadoras ganharam uma carência aí de 2 anos, portanto, se entrou agora no início de 2023, elas vão ter aí até final de 2024 para organizar os seus motores. E com certeza, é aí que elas vão aproveitar o momento, né? A Yamaha, por exemplo, vai aproveitar o momento para atualizar o motor e também trazer alguns requintes para a Lander 250. Até porque a Lander está um pouco atrasada em relação às suas concorrentes. Ela precisa de muita atualização, como rodas de alumínio, precisa de um novo painel com indicador de marcha e outros detalhes mais, precisa de piscas em LED, precisa de um freio ABS na roda traseira, balança de alumínio, precisa também de um motor mais forte, já que esse motor atual de 250 cilindradas rende apenas 20,9 cavalos de potência e 2,2 kgfm de torque. A galera também pede um câmbio de 6 velocidades para a Lander, então a Yamaha com certeza vai mexer na Lander 250. E aí temos mais ou menos um ano, um ano e meio para chegar a nova Lander 2024. Acredito que após junho de 2024, vai faltar menos de um ano, na verdade, e acredito que a Yamaha já deve estar aí anunciando a chegada da Lander 250, também fez a 250. Então, se você tem uma moto, você está rodando com sua moto, sua moto está ótima, está impecável, você quer comprar apenas porque quer uma moto nova, eu te aconselho, se não for uma necessidade, eu te aconselho segurar um pouco mais. Segura sua moto aí, porque está vindo o XRE 300 nova, está vindo o Lander 250 nova, está vindo outras motos, tanto da Yamaha quanto da Honda. A Yamaha, por exemplo, está com R$ 520 milhões para investir em sua nova gama de moto agora aí, a partir de 2024. A Honda já anunciou que vai fazer 10 novos lançamentos daqui até 2025, então são 10 novas motos ou motos atualizadas que vão ter aí da Honda até 2025. 25.